Fazendo um arrozinho aqui pra gente comer. Vou mostrar um pouquinho da minha rotina na parte da manhã. Colocar uma aguinha nesse arroz, estorrar ele, colocar uma aguinha pra gente cozinhar o nosso arroz. Já lavei a louça, vou limpar aqui. Já lavei a louça. Sempre vai aparecendo uma loucinha, vai aparecendo e vamos jogando aqui pra lavar depois. Já arrumei a mesa. Deixei a mesa arrumadinha. Vamos ver aqui o sofá. Lavei as roupas, agora vou estender. Já lavei roupa de serviço também, agora vou estender essas roupas. E aí Se inscreva no canal. 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 O arrozinho já está pronto. Bem soltinho. Compre esse doce de macarrão. Esse suco agora. Para me fazer a noite de macarrãozinho. Sim, eu comprei esse miojo também. Agora eu vou almoçar. Um pouquinho de comida. Vou botar uma farinzinha aqui na minha comida. Aqui tem arroz, carne e farinha. Vou almoçar. Fazendo uma saladinha aqui para me almoçar. Botei um azeitezinho. Botei azeite, vinagre e sal. Hum, uma comida sem farinha não é comida. Vou botar um suquinho aqui. E aí, eu vou botar um suquinho aqui. E aí, eu vou botar um suquinho aqui. E aí, eu vou botar um suquinho aqui. Compartilhe com as amigas. Ative o sininho para vir chegar de primeira mão. Para não perder nem o conteúdo do nosso canal. Se inscreva-me. Dá aquele likezinho. Que está chegando agora. Seja bem-vindo. Eu sou a Elenilta Santos. No meu canal Elenilta Santos. Compartilhe com as amigas. Ative o sininho para vir chegar de primeira mão. Não perder nem o conteúdo do nosso canal. Dá o like aí. Um beijo a todos.